Atenção, atenção, Lucas, maior atenção aqui porque essa notícia é muito importante. Vamos prestar muita atenção, entende, Nath? Para que as pessoas não confundam uma coisa com... Uma coisa é uma coisa, Lucas, outra coisa é outra coisa. A taxa de transmissão Covid-19 está em queda em nosso estado, mas nós temos um especialista para que saibamos em detalhes o que significa isso. Lucas, por gentileza, meu irmão. É isso, Sérgio. Como eu disse, já está aqui ao meu lado o doutor Marco Aurélio Góes, ele que é infectologista e atualmente está como diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor Marco Aurélio, o que significa essa taxa de transmissão menor que 1? Então, quando essa taxa diminui, ela vai para baixo de 1, a gente tem uma transmissão que uma pessoa transmite para menos de uma pessoa. Se a gente fosse pensar 100 pessoas, transmitiriam para menos de 100 pessoas, para 90, para 80 pessoas. Isso faz com que a curva caia. Então, essa taxa é consequência da queda da curva que a gente tem enfrentado nesse último mês. Já há duas semanas a gente está com essa queda, com essa redução no número de casos e também da taxa de transmissão. É, a gente, na realidade, já vem com a queda há pelo menos dois meses, estabilizou e nessas duas últimas semanas voltamos a ter essa queda na taxa de transmissão. Então, tanto na transmissão como também na taxa de óbitos também. A gente tem enfrentado isso nas duas últimas semanas. É uma redução considerável, especialmente da semana anterior à última, se assim podemos dizer. Dos últimos 15 dias para cá, uma redução inclusive considerável. Sim, se formos pensar, na semana anterior, eram 33 óbitos, foram para 17 na semana posterior. Então, a gente já tem uma diminuição importante, mas que é uma diminuição que a gente sempre tem que ficar alerta também e acompanhar diariamente esses números, porque a gente sabe que a transmissão da Covid se dá nos ambientes. Então, o cálculo é feito baseado em toda a população, mas a gente sabe que tem comunidades onde tem havido uma transmissão maior do que essa. Recomendação sempre para se manter os cuidados, né? Sim, porque o vírus existe, está sendo transmitido com a menor velocidade, mas está sendo transmitido e tem causado óbitos também na nossa população. Então, a gente tem que lembrar disso, que se a gente quebrar essas barreiras de transmissão, a gente pode voltar a ter uma taxa de transmissão mais alta e ter um aumento do número de casos. Em relação à imunidade, e aí reforçando o que o senhor falou dos cuidados, a gente lembra também que a imunidade é transitória, né? Para a pessoa que já está recuperada. Sim, a imunidade, ela ajuda nessa diminuição da transmissão, só que a gente tem observado que após três meses as pessoas podem ser reinfectadas. Então, com isso, essa imunidade vai caindo e aí sim a gente pode ter uma nova transmissão. E se a gente não mantiver as medidas de prevenção, a gente pode ter uma nova curva, como tem sido visto em outros locais. Doutor Marco Aurélio, a gente agradece sua presença e participação. Boa tarde. É isso, Sérgio, eu volto com você. A mensagem é de otimismo, mas também de alerta para que todos os cuidados sejam mantidos. Sérgio. Muito bem, amigo. Otimismo e alerta. Doutor Marco Aurélio, sempre, sempre muito esclarecedor. Obrigado, Lucas, também. Esse é um momento importante, gente, de prevenção, não é? Hora de comemorar. Calma. Segura a onda neste momento que é fundamental para nós, ok?